E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aí quase, quase com o lançamento da nova geração né, Xbox Series X e Playstation 5 Mas por incrível que pareça, o GTA, Sandras lá do Playstation 2, ainda faz muito sucesso, joga e você joga ainda o Sandras Eu joguei acho que um ano retrasado no Playstation 4, porque o jogo simplesmente é sensacional Mas já imaginou ele com os padrões gráficos de hoje, a gente vai assistir aqui um vídeo bem legal E parece que tem 3 minutos, depois eu vou colocar um monte de gameplay Mas seria ali um novo GTA Sandras 2020 2020, e olha só essa água começando bem linda, bem linda mesmo Ó, é tipo aquelas cinemáticazinhas de... de... como é que chama? Ó, é do... NG... NGSA Não, não, cara, essa água tá bonita, até parece do GTA V, mano Mas é GTA Sandras, cara, olha o gráfico do jogo, bonito hein, mano Vou colocar aqui mais no canto da minha câmera Tá tomando bastante espaço Depois a gente vai ver o gameplayzinho, galera Tá renderizando lá o mapa Ó, a Vinewood Mano, a montanha é tão pequenininha, né Você joga o GTA V, a montanha é grandona, assim, com o Vinewood em cima Essa daí ela é pequena Ó as casas Tá, que vai mostrar o centro É que o centro ali é bem... é bem feinho o centro de... de Los Santos no... Ah, tem um gameplayzinho É bem feinho o centro de Los Santos no... Playstation... No GTA Sandras Eu acho feio, é bem curtinho, assim Tudo bem que pra época não tinha como fazer muita coisa, mas... É... tem umas... umas travessias, assim, estranho lá, velho Parece que o... o jogo ele... ele tenta focar mais no... Ali na... naquela região da Grove Street, né O... que era o bairro das grandes e tal E... 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 São F... é... Lá as aventuras é bem legal também Lá as aventuras é bem bacana Eu... confesso que eu já vi... é... mods gráficos que deixou muito mais realista, mas... Do que esse, né Mas se fosse um remaster... talvez o jogo ficaria assim, né Eu imaginou os caras remasterizarem pro Playstation 5, mano Já pensou se os caras remasterizassem pro Playstation 5? Talvez ficaria com esses gráficos aí, ó Porque não muda muita coisa não, Ludo Mano, eu lancei uma... agora que eu tô pensando aqui, mano Já pensou, cara? Mas... mas eu acho que não, mano Acho que vai ter aquele retro lá, tá ligado? Vamos ver um vídeo de gameplay aqui, galera Bora... bom, comenta aí se vocês apoiariam Se vocês curtem... Mano... Eu acho que isso nunca vai acontecer A opinião minha É... a Rockstar fazer um remake Né Porque... existe um... A remasterização, os caras só vai lá Muda algumas texturas Melhora um pouquinho o brilho, a cor, tal O remake eles fazem um... é o... É que nem vai acontecer com o Damon Souls, né O Damon Souls vai ter um remake E foi o que aconteceu com os... Resident Evil 2 e o 3, né Fizeram um remake E... Pega várias coisas do jogo antigo Mas muda, muda o gráfico Muda tudo, muda algumas coisas Então eu não acredito que a Rockstar vai fazer isso com o Sandra GTA Sandra Eu acho que ela... Sempre vai investir no... Na sequência, né Mas é um jogo que muita gente curte, né, mano Não tem como, né, cara Ó, vídeo rapidinho Dois videozinhos... Dois videozinhos aqui com o gameplay Esse tá... tá legal, mano Tá bonito esse Tá bem interessante Mas já pensou, cara Meu amigo Remake do GTA Tandres Pro Playstation 5, mano Ela já anunciou aí que vai ter o... O GTA 5 vai sair do Playstation 5, né Então... Mas acho que... Não vai acontecer, não Mas se acontecesse... Ó, que bonito, mano Seria... Legal demais E eu gostar, mano Olha, retratar ali a... Los Angeles daquela época ali Cheio de... Tangs e tal Ia ser muito louco Mas é isso, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Comenta aqui embaixo se você ainda joga Tem intenção A usa O GTA San Andres E se você gostaria Que tivesse aí Sei lá Um remaster Deixamos Próxima aí Fui E se você gostar